4.920 metros, estamos atrás do geysers, eles estão a todo vapor, só nesse horário, não é o dia inteiro, então a gente tem que acordar às 4 e meia da manhã para ver essa beleza. A gente vê duas coisas, os geysers e o nascer do sol. Agora a gente vai para águas termais de 35 graus para nadar. A temperatura eu não sei, porque a internet não funciona aqui, nem o Wi-Fi funciona aqui, então eu não consigo ver nada de nada. É só isso, gente.